Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui, para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Meus irmãos, minhas irmãs, minhas irmãs da paróquia de Rio Preto, nosso Senhor dos Passos, aqui fica a minha mensagem de paz, de força e de fé. Não desanime, não desista, mantenha sua fé unida, mantenha sua família unida nesse momento. Tenha força. A fé nesse momento nos ensina e nos mostra que é possível ir além. E esse Deus de amor, de bondade, de paz e de caridade vai continuar nos guiando, porque Deus está no meio de nós. E ainda quando estamos sozinhos, Ele não está só no nosso meio, Ele está em nós. Acredite nisso e tenha força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.